Você quer me dizer? É o meu desejo! Eu vou te falar que é outro dia, você? Eu vou te falar que é outro dia. Você me levou de um sonho, do sul de jovem... Eu sou a ir a meus amigos, eu vou te falar... E eu depois de um amor de um sonho, eu estou me amadurei... E a sua porta que vai estar no verão, eu não sei que não era E eu estou aberto, eu estou aberto, eu estou aberto, eu estou aberto E eu não me derrubo E eu não me derrubo, eu não me derrubo E eu não me derrubo, eu estou aberto, eu não me derrubo Sou por algo, perdón, nada quisiera estimar, tal vez a que me cuentas se va a ver, na verdade contra a minha alma perdido para o recuerdo. Sou por algo, perdón, nada quisiera estimar, tal vez a ver, na verdade contra a minha alma perdido para o recuerdo. Sou por algo, perdón, nada quisiera estimar, tal vez a ver, na verdade contra a minha alma perdido para o recuerdo. Sou por algo, perdón, nada quisiera estimar, tal vez a que me cuentas se va a ver, na verdade contra a minha alma perdido para o recuerdo. Sou por algo, perdón, nada quisiera estimar, tal vez a ver, na verdade contra a minha alma perdido para o recuerdo.